que é o empreendedor no mundo digital. Ora, mostram que é garotada e não é só garotada. Tem as duas partes. Tem um misto de gerações atuando nesse mundo. Ora, clube do bolinha, porque às vezes mostram a tendência de mais homens do que mulheres. Mas mulheres estão entrando forte também nessa área, nas redes sociais, com blogs, assessoria, no modo geral, em mídias sociais. Tendo a visão de estar nadando contra a maré, mas todo e qualquer empreendimento é um desafio. E cada vez mais esse mundo que algumas pessoas dizem que vocês vivem em outro mundo, num mundo paralelo, está deixando de ser um mundo paralelo. As pessoas estão reconhecendo a existência do mundo da web, o que vocês fazem, deixam de fazer na web. Quando eu estava indo, por exemplo, para um dos jogos que teve aqui, algumas pessoas no ônibus conversando, e diziam assim, aquele negócio que está rolando nas redes sociais. Quando eu vi a garotada, todos estavam atenados. Quando as pessoas mais velhas ficavam, ah, meu filho me contou que estão querendo fazer isso e aquilo. Então, bem ou mal, estão chegando as informações. É claro que você percebe aquelas pessoas mais incluídas digitalmente e menos incluídas digitalmente. Mas o mundo está acontecendo. E nesse contexto, eu queria mostrar aqui, representando, que a realidade de quem empreende é fazer tudo sozinho, muitas vezes. O pequeno empreendedor, aquele que tem uma ideia, que está iniciando o seu próprio negócio, ele está, muitas vezes, fazendo tudo sozinho. Eu estava, agora de manhã, conversando na desconferência com a garota em que ela desenvolve seus produtos, ela tira as fotos no Instagram, ela posta, conversa com seus clientes e fazem tudo. Então, achar que vai construir uma empresa, que você vai ter uma pessoa certinha em cada área, eu diria só se você for começar uma empresa com bastante grana, um baita de um investimento, aí sim você vai ter uma pessoa pensante em cada área. No caso de você, cada ferramenta num dedo, você vai ter, de fato, várias pessoas. Mas a realidade da pequena empresa, que está iniciando, geralmente, é tudo na mão desse dono, dessa pessoa que está com a visão, essa pessoa que está sonhando em empreender. E aí, muitas vezes, é um grande mito da realidade, porque eu tenho que me esforçar bastante e tenho que ir à luta. Essa é a realidade do pequeno. Porque a visão está na tua cabeça. Então, você que tem que dar o primeiro passo. E depois é que você vai estar formando e puxando as outras pessoas para trabalhar com a tua ideia. Até mesmo no processo de consultoria conosco, no nosso atendimento, muitas pessoas chegam, e aí, Conceição, essa ideia é legal? Eu não posso dizer que a tua ideia é legal ou é ruim. Eu preciso só identificar se você está realmente focando na problemática do cliente e se você está focando com o cliente certo. E como você vai operacionalizar aquela tua ideia? Que canal você vai estar usando aquela ideia? Porque você poderá estar com anos à luz na minha frente. Você está com a visão? Você está com a ideia? Você está enxergando algo aí? Que eu não esteja enxergando? Então, precisa existir esse respeito mútuo e é por isso que a gente coloca, tenha esse respeito para vocês, quanto vocês vêm com as suas ideias e que possam ter sucesso no decorrer do desenvolvimento dela. Toda startup, hoje em dia, tem vivenciado várias suas fases. E quando trabalhamos as fases de negócio, vem a construção da ideia, a avaliação, isso na visão mais tradicional, e a avaliação, viabilidade ou não do negócio, o que é que eu venho a fazer e tudo mais. Focando mais na realidade de startup, você sempre trabalha com um ciclo de aprendizagem que começa muitas vezes numa ideia, essa ideia você começa a construir num papel, num software, num bate-papo com os amigos, na construção de um modelo de negócio. A partir dessa construção, você chega no denominador comum quanto ao produto, serviço, ao que você vai oferecer. Faz com certeza, precisa, na realidade, de traçar alguns indicadores de mensuração, do que eu vou estar mensurando os resultados, porque você cria uma hipótese, um protótipo, para tentar perceber a aceitação do mercado. E se eu vou fazer esse produto e serviço e não defino esses indicadores, como é que saber se vai ser legal ou não? Então, você já precisa pensar de como vai estar mensurando isso, que métricas você vai estar acompanhando acompanhando e analisando esse resultado. Tendo essa mensuração, com certeza vai ter dados. Dados esses que vai ter concluído até o aprendizado, se isso é que vai valer a pena colocar para frente, se eu tenho uma ideia estruturada para levar para algum evento, para algum recurso. E aí o ciclo volta a funcionar, novas ideias. Esse passo a passo, aqui está sistematizado, acontece às vezes de uma forma muito louca, e às vezes até estruturada de acordo com a lógica de vocês. Mas para isso, o que está por trás? Gente, você, ser humano, empreendedor. Empreendedor esse, que nós muitas vezes definimos o comportamento do empreendedor em três grupos, que nós chamamos de planejamento, o grupo de realização e o grupo de poder. Que são, que ao todo, ele significa dez características empreendedoras. que você precisa estar constantemente desenvolvendo essas habilidades para que você possa fazer acontecer todo esse ciclo da forma mais eficaz, de forma mais efetiva para o resultado. Aí se você perguntar, a Conceição, existe mais do que dez características empreendedoras? Eu digo sim. Desde o século XVIII até os tempos atuais, existe pesquisando, analisando várias pesquisas científicas e tudo mais, existe tudo isso aqui. Tentando fazer um resumo do que falam de um empreendedor de sucesso. Então, eu botei aqui uma nuvem. Você pode navegar nessa nuvem que tudo isso é o comportamento do empreendedor de sucesso. mas, dentro dessa nuvem, procurei focar nessas dez. Como eu disse, essas dez características estão nesse grupo. Realização, planejamento e poder. Começando com o que diz respeito à realização, vamos dividi-la em cinco comportamentos. Primeiro comportamento, a busca da oportunidade e da iniciativa. Não tem por onde. Essa, eu diria que é o você tem que ter a capacidade de identificar oportunidades e de ter iniciativa. Se você não tem iniciativa, quem vai ter? Vai ser teu funcionário? Vai ser tua mãe te empurrando? Meu filho, monta um negócio já que você não arrumou um emprego. Vai ser quem? Então, você tem que dar o passo e tem que saber identificar oportunidade porque essa capacidade é constante no teu dia a dia da tua atividade. E no mundo digital, mais do que nunca. Vocês já viram em outras palestras que a mudança não tem fim. Então, é constantemente os cenários estão mudando. Você, nesse cenário, tem que identificar oportunidades para alavancar, reconstruir, destruir, inovar o teu produto e serviço. Mas, para isso, você precisa de ter essa capacidade da busca de informação. A persistência. Não confundir persistência com teimosia. A persistência é você estar firme no teu foco, no que você está querendo atingir, nas tuas metas. E aí, você vai ver se a minha meta é chegar até a câmara, que é continuar aqui em frente. Mas, se aqui está obstruído, eu posso pegar aqui à esquerda e chegar lá. A teimosia é você querer forçar a barra e querer todo jeito é aquele caminho. Então, você tem que estar atento até onde você está indo na teimosia, até onde você está persistente. Você tem que buscar saber correr risco calculado. Toda, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estar com o plano B ou o plano A. Se isso aqui não der certo, qual é o plano B? Eu aguento ou não aguento a situação? Ora, financeiro, psicologicamente, é o impacto na sociedade no que você vai estar fazendo. Você precisa medir as consequências da tua ação e o comprometimento com a tua ideia, com a tua evolução para o que isso vai dar. Evoluindo um pouco nesse sentido, aqui é uma árvore que mostra um pouco desse cenário de oportunidades. Esse cenário de oportunidades, você vê muito sobre negócios distintabilidade. Ora, você encontra desde o negócio de organização ao setor 2,5, que são os movimentos que vão dar apoio ao CDE, que é uma realidade diferenciada dos produtos desenvolvidos para a classe A e B, gerando impacto na economia. Ora, você encontra uma tendência no que diz respeito à vantagem colaborativa, que é saindo do consumismo e indo para saber consumir. E aí, vocês começam a ver, hoje aqui em Recife, que já existe bastante tempo fora na Europa, São Paulo e tudo, que é a uso da bicicleta compartilhada, você já encontra no mercado o uso compartilhado de carros, as pessoas estão alugando um quarto da sua casa porque já está virando depósito, está ansioso, então, vou alugar pela granazinha do aluguel daquele quarto, então, você começa a observar várias coisas, estava vendo no site, saiu essa semana, uma pessoa que estava colocando até no site para distribuir, alugar, vender roupas de crianças, que você sabe, quem tem filho perde rapidamente as roupas, então, para como repassar roupas de crianças seminovas, existe a consciência do reduzir o consumismo e saber fazer bem uso do que você tem, então, isso já é tendência de negócios, fora isso, você encontra a forte entrada da mulher no mercado do trabalho, a própria ecoeficiência das construções, dos próprios empreendimentos, que envolvem tecnologia, envolvem o sistema de monitoramento, você encontra a própria era de acesso no sentido geral, de acesso a todas as informações que estão aí no mercado e tudo mais, então, você tem que buscar a informação e sempre está perguntando, que oportunidade eu posso encontrar ali, que solução eu posso estar gerando para aqueles clientes que estão reclamando de alguma coisa, porque uma oportunidade ela precisa casar com um grupo de clientes, que você está gerando uma solução para eles, está minimizando um problema ou uma lacuna social, às vezes, uma rede que está sendo lançada na internet, ela vinga porque ela está em outras palavras cumprindo uma lacuna social, que as pessoas têm necessidade de fazer um determinado contato, mas se fosse fazer no meio comum, tradicional, não ficava muito bem, mas pela internet fica tudo numa boa e todo mundo fica de bem, então, você está cumprindo uma lacuna social, um exemplo concreto disso é o LinkedIn, ah, eu posso mostrar meu currículo aí fora, fica mal porque eu estou na empresa, trabalho legal, trabalho e tudo, vão achar que eu estou buscando outro lugar para trabalhar e quando você hoje usa essa rede, ninguém está dizendo que você está buscando emprego em outro canto, você está mostrando que você está tendo um bom relacionamento com diversas pessoas, em diversas empresas, em diversos contatos e você está se mostrando para o mercado, por exemplo, então, são coisas que você tem que estar começando a pensar e a refletir e a tua busca de iniciativa, eu começo a bater nessa frase aqui, se você reclama ou busca solução, porque a melhor situação é ficar reclamando e arrumando justificativa do que as coisas estão dando errado, e aí, eu busco alternativos, eu busco uma solução para aquele meu problema que eu estou vivenciando, esse é o comportamento do empreendedor, ele não pode ficar parado, cruzar os braços e ficar reclamando da vida, sair dessa zona de conforto, e essa zona de conforto muitas vezes dói, e aí você precisa ir para a zona de incômodo para daí você partir disso para a busca de solução, se você entra nessa zona de conforto, você vai querer buscar uma solução alternativa para superar, e essa superação gera oportunidade de negócio, gera novas parcerias, gera até novos produtos dentro da tua empresa, porque é muito fácil reclamar que o governo não ajuda, que o problema está na legislação, que o problema está no meu mercado e que ninguém me entende, e aí você começa a entrar numa zona de coitadinho de mim, meu negócio é tão bom mas ninguém me entende, você tem que sair dessa zona de conforto e de coitadinho e a luta e da iniciativa de buscar alternativas para lidar com aquela situação, aqui por exemplo, é um exemplo concreto, até o pessoal da Calma Monga, algumas pessoas são consumidoras desse produto, ela estava com nossa de conferência ali na nosso QG, no Sebrae, ela começou por exemplo, vendendo produtos, ela faz produtos, camisetas, bolsas, carteiras, só que no início ela só trabalha ela e um costureiro e que trabalha ela e esse costureiro os dois fazem a parte de design também, é aquela mãozinha, então, ela tinha dificuldade de ter imagem do seu produto, então ela começou o quê? Ir para a rua, chegou numa turma que era de funcionário de limpeza que estava numa praça e pediu para eles segurarem a bolsa e fotografarem, vocês topam tirar uma foto segurando a minha bolsa? E aí começou, ela começou dessa forma e tirava foto do produto dela para lançar no Instagram, depois ela pegou quem é daqui de Pernambuco conhece, o velho palhacinho do Detran, da educação do Detran, e aí pegou a palhacinha e disse, e aí, você pode segurar a minha bolsa? Tirou a foto e jogou no Instagram para divulgar o produto. Uma galera numa festa que saquei uma bolsinha também em formato de uma calcinha e também fez isso também. Então, ela começou usando o quê? Alternativas para uma dificuldade dela. E aí, o quê? O uso da nossa criatividade. O brasileiro é altamente criativo, só precisa canalizar. E ela tem baixos acessos e contatos, curtições e compra pelo Instagram. Então, esse é um uso, uma alternativa de sobrevivência pelo Instagram e de baixo custo. E nesse processo de inovar, muitas vezes, a gente precisa sair da rotina e da mentalidade fixa, que às vezes a gente tem algumas ideias fixas. E nessa história de ideia fixa, eu trouxe para vocês esse filminho aqui, esse trecho do filme do Capitão América. do Capitão América. Vamos, cheguem até lá. Se não conseguirem, vão ter um problema com o exército. Vai lá, Roger. Vamos, cheguem até lá. Ninguém pega essa bandeira há 17 anos. Agora, informação. Vamos, informação. Andem. Voltem à formação. Corram, corram. Vamos. Rogers, eu disse formação. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. E aí? Não disse a regra, tinha que tirar a bandeira, mas o outro bateu no peito. Há 17 anos não se tirava aquela bandeira. Já estava velhinha e todo mundo indo pelo quê? Pelo mesmo caminho. Então a gente tem que estar atento para não fazer esse tipo de coisa. Às vezes você quer resolver uma solução ou diz que não tem solução, que todo mundo já tentou e deu errado, porque você está fazendo a mesma coisa que esses caras. E está precisando de mudar as regras do jogo para chegar lá. Mudar o processo, mudar o padrão para gerar a solução. Ele não trapaceou. Ele só queria que tirasse a bandeira. E ele buscou o meio e teve a sua eficiência. E nesse processo, como eu lhe disse, tem que ter a persistência. Buscar caminhos inusitados. Quem se poderia imaginar que numa parede vai sair uma flor? Como eu lhe falei antes. Qual o caminho que você está buscando? Quais são as alternativas inusitadas que você está buscando para extrair e desenvolver o seu produto e serviço? Então, vocês têm que ir muito mais além do que vocês estão fazendo para ganhar. Esse ir muito mais além para ser efetivo, eficaz. Atingir a meta de vocês, os resultados de vocês. Cada um aqui tem um sonho, tem uma vontade de fazer acontecer alguma coisa. Aquele que é empreendedor. Então, uma reflexão. Qual é a meta de vocês? Quais os objetivos de vocês? Que momento você definiu essa meta? Para que momento? E o que é que você está buscando que não está atingindo essa meta? Você está pecando que é a busca de inovar, de buscar alternativas? Está sendo teimoso? O que é que você está buscando? Então, precisa de atingir a meta. Esse é o resultado. Precisa ter comprometimento. E comprometimento conduz à ação. A ação traz para você, para perto, o seu sonho. Então, se você sonha, se comprometa com o seu sonho para fazer acontecer. Porque aí você já vai começar a dar prioridades ao que você precisa resolver a desenvolver. E não deixando para depois. Depois. E fica assim, ah, eu penso em montar uma empresa. Mas para quando? O que é que você está querendo? Então, você não está comprometido com o seu sonho. Você precisa desse comprometimento para ir para a ação. O risco calculado. Eu adoro essa foto. Porque ou o cara se acaba. Ou ele faz um show depois que ele sai desse estágio. Mas ele treina para isso. E aí eu te digo, ah, você precisa ser um jogador para ser empreendedor? Não. Mas você tem que estar disposto a assumir riscos calculados. Você precisa saber arriscar. Você precisa arriscar em apresentar a tua ideia em alguns momentos. Em alguns eventos de empresas anjos. Em alguns aceleradores. Enfim, vários eventos que você pode captar recursos. Você precisa ter coragem em correr o risco até de apresentar propostas para alguns clientes. Para ver se copa a ideia. Para pilotar aquela tua ideia. Você precisa analisar o teu risco do grau de investimento financeiro que você vai estar fazendo daquela ideia. Para daí você poder evoluir e ir arriscando. E aí pense, ah, arriscar é só no início que está abrindo a empresa? Não, meu querido. Arriscar é sempre. Você mesmo tendo todos os indicadores, mensurações, tudo que é controle gerencial na tua empresa. Nas tuas tomadas de decisões e que vão envolver isso para fundamentá-las. Também vai estar tendo o seu risco calculado. Então, sempre vai existir. No planejamento, que é outra carga vibe de oportunidade do comportamento do empreendedor. Que envolve a busca de informação constante. Estabelecimento de metas. O monitoramento sistemático dessas metas. Na busca de informação, aí eu digo que é brincadeira de criança. Saiu a semana passada essa notícia na Folha de São Paulo. Que foi fácil comprar pela internet com uma criança de 14 meses. Arrematou um carro em leilão usando o smartphone do pai. Então, vocês aqui não dá para falar de onde captar informação. Redes sociais vocês manjam. A pergunta que eu faço é se vocês estão sabendo fazer análise de dados. Análise das informações que vocês estão captando nas redes sociais. Essa é a grande questão. Porque uma criança inocentemente fez uso. Tá. Mas você que faz uso constante, você analisa? A semana retrasada, conversando com o artista plástico, ele usa o Pinterest. E aí ele dizendo, Conceição, quando eu olho o Pinterest dos meus amigos, e aí eu vou na casa deles, eu vejo que o retrato do que ele coloca, do que ele posta lá, é realmente o comportamento e estilo de vida e de gosto daquela pessoa. Por ele ser um artista plástico. Aí eu pergunto, vocês que ora têm algum empreendimento online, ou estão pensando em empreender para um determinado grupo de pessoas, vocês estão analisando essas pessoas dentro das redes sociais? Porque oportunidade não falta, meios não faltam. Tem muitos aqui a dar aulas sobre isso. Por isso que eu bato na questão de saber fazer a análise qualitativa desses dados. A minha página tem 2 mil curtidas no que eu coloquei. Beleza. Mas você já analisou qual o perfil dessas pessoas que curtiram a tua página? Para que eu possa evoluir nesse canal e aperfeiçoar o produto e serviço que eu vou oferecer? Essa é a grande questão. Quais as lacunas de informações que vocês estão deixando passar? Para validar essa tua ideia? Porque muitas informações existem, mas você precisa focar para o público que você está querendo. Saber analisar os dados para saber o que está faltando. E o que você está deixando aí nessa fatia de mercado que você vai estar entrando. E que você está deixando aí buracos, lacunas dessas informações. E aí vem o processo de desenvolvimento do teu planejamento. Começando pelo modelo de negócio. Então, quem ainda não construiu o modelo de negócio, começar a construir o modelo de negócio. A parte do SEBRAE aí, tem um grupo com kimono, trabalhando na construção do modelo de negócio com vocês. Tem um outro grupo de consultores sentados na mesa, olhando para o palco à direita. Sênior, para aprofundar algumas questões com vocês, se for o caso. Fazer análise de consistência desse modelo de negócio. Para que vocês possam começar a desenhar a ideia de vocês. Aí você vai dizer, não, isso é besteira. Não é. Porque quando a luta, a busca de capital de recurso, você precisa, pelo menos em alguns casos, responder em três minutos essa resposta. Essas perguntas. Quer dizer, aí eu faço a reflexão. Você hoje, que tem o seu próprio negócio, consegue responder em três minutos, se engaguejar e de forma bem focada, essas informações? Por exemplo, qual o problema que você está resolvendo para o cliente? Quem é esse cliente? Como você comercializar seu produto e serviço? Como tornar esse único ou indispensável? Ele é copiável ou não? Pode se copiar? Será que ele pode se destacar? É algo interessante? Uma forma interessante de entender. Qual é a oportunidade de mercado que você está colocando de forma clara? E que mercado é esse? Que canal é esse? No mínimo, você precisa dessas informações. Para qualquer banca de investidores. Ah, eu preciso? Ah, isso é para você responder. Está ok. Mas se alguém pedir o fundamento da tua resposta, você sabe? É onde vem o teu planejamento, o desenho da construção do modelo de negócio. Você pesquisar, fundamentar, você criar seu protótipo, você fazer suas hipóteses, saber mensurar. Para que você possa estar fundamentado no questionamento dos investidores. E aí, fazendo analogia um pouco, de forma bem leve aqui, do filme Júlia e Júlia, é sobre planejamento. E até momentos que vocês vivenciam da construção de metas, que é real para o modelo mental do brasileiro. Planejar, como construir o planejamento, metas e tudo. Aqui, tem um filme americano, apesar disso, mostra um pouco essa realidade. Vou mostrar aqui para vocês essa situação. Diário de uma gourmet americana. Essa sou eu, pode acreditar. Está lendo um livro que foi da década de 60. Não tenho problema, eu nunca comi ovo. Que é um livro de receita. Dá-se um jeito. Então, eu vou cozinhando o meu jeito usando o livro da Júlia. E escrever um blog sobre isso. Mas eu vou precisar de um prazo. Por quê? Porque, senão, será como tudo que eu faço. Admita, eu nunca termino nada. O que é isso? É verdade. Sabe o que eu acho que é? Bebea. Você tem isso? Tem. Por isso sou ruim no serviço doméstico. Ah, agora eu entendi. Por isso acho bom um prazo. Tem um prazo, então. Eu adoro prazos. Eu adoro o som que eles fazem quando estão passando guia do mochileio das galáxias. É sério. Tá, então. Que tal um ano? Um ano? Esta coisa pesa quase um quilo. Eu tenho um emprego de tempo integral. Eu não chego em casa antes das oito, nove da noite. E isso é... É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura? É sim. É sim. Você quer fazer um blog Z? Quer. Então será um blog Z. O Projeto Julie Julia. Ninguém aqui. Além de nós, as curmês americanas, sem empregada. Curmês americanas sem empregada. O que você achou? Adorei. É só começar. O Projeto Julie Julia. O livro. Dominando a arte da culinária francesa. Primeira edição, 1961. Por Simone Beck, Louisette Berton e, claro, Julia Child. A mulher que ensinou a América a cozinhar e comer. E após 40 anos, ninguém nem de longe conseguiu chegar aos pés dela. O desafio? 365 dias. 524 receitas. A competidora, Julie Paul. Funcionária pública de dia. Entusiasta, renegada da comida à noite. Arriscando seu casamento, seu emprego e o bem-estar de seu gato. Ela aceitou esta louca missão. Quanto tempo vai durar? Ninguém pode prever. Contagem repressiva. 365 dias. 524 receitas. Agora vamos brincar de adivinhe quem vem para jantar. Nesta quarta-feira eu vou receber uma convidada famosa. O que eu queria mostrar. Ela começou a planejar, colocou metas. E todo planejamento, todo sonho, toda ideia precisa dessa meta, dessa data marcada. Precisa você criar um projeto. E ao mesmo tempo ela foi, dentro desse projeto, dentro desse blog, dialogando e criando como um diário da evolução desse seu projeto, ela foi tendo repercussão até na mídia, na área de gastronomia. E aí onde vem ela brincando ali com as leitoras. Quem adivinha que vem jantar? Porque uma jornalista quis topar e fazer um jantar com ela sobre a aplicação dessas receitas que foram um livro traduzido de gastronomia francesa para a inglesa. Porque na década de 60, uma pessoa identificou essa oportunidade que não tinha nenhum livro escrito em inglês sobre gastronomia francesa. E aí onde vem esse passo. E por isso que eu digo que não há um modelo, usando o Royal, não há um modelo de negócio único, na verdade. O que há são muitas oportunidades e muitas opções. Precisamos apenas descobrir todas elas. E você fazer a escolha qual o caminho a seguir. Que caminho você vai tomar? Qual a hipótese que você vai começar a testar? E qual o teu plano B para essa evolução? Do que você vai estar querendo desenvolver e trabalhar? E desenvolvendo e trabalhar, aí onde vem o último grupo de características que é o poder. Que é primeiro você acreditar na tua ideia. E depois fazerem as pessoas acreditarem na tua ideia. E isso envolve persuasão, rede de contato, independência e autoconfiança. Você precisa de ter autoconfiança, acreditar em si mesmo e na tua ideia. Cuidado para não confundir com soberba e ser dono da verdade. Mas você precisa de acreditar e estar aberto ao novo. A escutar as pessoas, as contribuições. Mas e a luta nesse processo? Então, na persuasão, você muitas vezes, todo mundo aqui é suadido pelas grandes marcas, pelas grandes companhias. E aí vem a escuta, né? Comprar, compre, beba, consuma tal produto, etc. Todo mundo é envolvido nisso. Então, como é a tua capacidade de levar o outro a comprar a tua ideia? Qual é essa tua capacidade? E vem da tua autoconfiança e da tua capacidade de acreditar que tua ideia é boa e vai gerar uma solução. No mundo da web, até no próprio desenvolvimento das ferramentas de design, da própria estrutura, a persuasão começa no primeiro time, para depois vir para o comportamento, para cair na melhor estrutura do design, na usabilidade, na interação, no conteúdo. Então, o que vai estar comandando é também essa capacidade de atração, de persuasão. E tudo que você vem a estar desenvolvendo, para ir evoluir. Então, a persuasão começa no teu comportamento, em você como empreendedor, e depois na tática e na estratégia que você vai estar construindo o teu empreendimento. Usar a rede de contato. Aqui estão milhões, vocês têm várias. Cada um vai achar a sua, a que melhor vai canalizar aquele teu produto, aquela tua ideia. E aí, o detalhe é, você está sendo eficaz em usar essa tua rede de contato. E aí, eu venho para aquele filme Júlia e Júlia, e mostro para vocês como a Júlia, da década de 60, foi eficaz no resultado dela, para fazer a impressão, porque na época nem ela sonhava que poderia fazer um e-book. Mas, fazer a impressão do seu livro de receita. E aí, tem essa... Ah, a Elvis disse que estaria aqui. Mesmo que atrasássemos. Se ela não estiver aqui, podemos pegar um táxi. Deve haver táxi sem bosta. Ela vai vir vestindo um casaco xadrez. E é assim que vou reconhecê-la. Como? Como assim reconhecê-la? Ela mudou? Procure uma mulher de meia-idade de casaco xadrez. Então? Você e a Elvis nunca se encontraram? Nós nos correspondemos. E como se conheceram? Não nos conhecemos, nos correspondemos. Mas, como começaram a se corresponder? É... Uma longa história... A Elvis... Julia... Minha querida amiga... Olha só você... Amiga brilhante... Deus te abençoe... Isso é um projeto realmente impressionante, senhora Childs e senhora Peck. Muito, muito obrigada. E aí? Ela usou sua rede de contato nas correspondências. Nunca tinha feito contato com aquela pessoa. A amiga nem sabia que era uma pessoa que ela correspondia. Mas ela sabia que aquela pessoa tinha contatos. E que poderia gerar a possibilidade da impressão do seu livro. Então, amigos... Se na década de 60, por carta... Que hoje, algumas pessoas não sabem nem para que serve o CEP. Conseguiu? Então, aí eu coloco vocês aí a prova de fogo. Vocês têm tudo nas suas mãos. Vocês têm tudo nas suas mãos. Para fazer uso da rede de contato. Não só curtir e brincar nas redes sociais. Mas fazer negócios. E captar pessoas que possam estar rompendo fronteiras para o empreendimento de vocês. Né? Precisa de autoconfiança. Porque senão você vai estar na cabeça pensando que tudo está mal. Ou você está achando que tudo está mil maravilhas. Né? E essa autoconfiança começa internamente. Não tem por onde. Não adianta eu te dizer que você é lindo se você não se enxerga lindo. Não adianta você dizer que você está magro ou está gordo se você não se enxerga como tal. Você precisa acreditar em si. Na sua verdade. É claro que cada um de nós começamos, poderamos até buscar justificativos do passado. Ah, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha vida foi assim, assado. Aí começa a entrar nas desculpas. E aí eu digo, tem que ter iniciativa e a luta. Você precisa acreditar em si. E nesse acreditar, nada melhor do que essa cena desse filme. Que ele também é um grande exemplo, até cansativo de persistência e de luta. Procurando a felicidade. Em que ele começa a entrar no viés de baixar a autoconfiança do filho. E depois ele cai a ficha antes do que concluir o diálogo com seu filho. Eu sou profissional. Opa. Eu sou profissional. Oh, muito bom, hein. É, eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média. No basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas. Então, você... Você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom.